Pessoal, Atlético interessado no zagueiro Leandro Castanho, inclusive foi a fala dele, não quer não, diz que sub-20 já dá conta. Vou fazer uma pergunta direta, Léo Gomit. Com o que o Atlético já tem, os cinco zagueiros atuais, o Leandro Castanho vem com algo a mais ou é melhor ficar com o Igor Rabelo, Gabriel, Bueno? Não, não vem com nada no pacote a mais. Não precisa contratar? Não. Concorda, Vinícius Gris? Eu concordo, eu acho até o Leandro Castanho um bom zagueiro, para times que tem pretensões menores no campeonato, acho que é um zagueiro bem eficiente, mas para o que o Atlético tem, para o que o Atlético quer, não vejo nada melhor do que o que o Atlético tem aí, acho que é uma contratação bem desnecessária caso aconteça. CJ, só para fechar. É, 34 anos, já passou por aqui, mas a pergunta que tem que se fazer é, vai ser muito diferente ou é um jogador muito diferente dos que estão aqui? Não vejo tanta diferença, não contrataria. Mas é bom zagueiro, é bom jogador, teve uma ótima passagem no Corinthians, uma ótima passagem no futebol europeu e está no Vasco já há duas, três temporadas. Bom jogador, mas não para o momento do Atlético. Falando então, Vitor Cuesta, caminho do Palmeiras? É, não sei se vai dar negócio ainda, né, mas o Palmeiras já enviou uma proposta aí para o Inter para contratar o Vitor Cuesta. O pessoal está falando aqui, Castanho não, é o Guilherme D, Castanho não, traz o Messias. Pergunta interessante, o Messias é mais zagueiro que o Castanho? Disputa zagueiro, zagueiro, quem vocês contratariam? Hoje é o Messias. Eu contrataria o Messias pelo pacote todo, pela idade e tal, mas não acho que são zagueiros também tão diferentes em termos de nível, não. Eu também não contrataria o Messias para o Atlético. Pergunta importante do Maurício Rodrigues, por que ainda não anunciou o Cuca, amigos? São, boa pergunta. Léo Gomes vai saber responder, tem certeza. Eu não. Adriano, não sabemos. Eu acho que a pressão ainda peça. Eu li uma matéria no Globo.com que eu acho que pode fazer sentido, que a questão está entendendo que há uma rejeição, quer fazer as coisas da maneira mais tranquila possível, talvez por isso uma certa demora. Eu acho que a gente está esperando o momento certo para anunciar. Vai esperar? Qual é o momento certo? Mas tem o momento certo? Não sei. O momento certo é segunda-feira? Não, sábado à noite, domingo à noite, pouca gente para comentar. Jemerson vai ficar sem contrato, seria uma boa? O Jemerson vai ficar sem contrato? Eu não sei dessa informação. Ele acabou de chegar no Corinthians, não? Ele tem contrato até o meio do ano, mas existe uma prioridade de exercer o direito. Ainda tem de esperar essa situação. Tem um cara aqui na branca com o Igor Rabelo, falando que o Igor Rabelo é ruim. Seria pior que o Castanho? Eu acho que são zagueiros do mesmo nível. Mesmo nível. Aí eu acho o Jemerson melhor que os dois. E o Maidana está nesse nível também? Eu acho o Jemerson melhor do que o Igor Rabelo e que o Castanho. O Maidana fez um campeonato melhor do que o do Leandro Castanho. E do que o do Jemerson. O Jemerson foi reserva no Corinthians por um tempo, quando chegou. Mas na reta final ele assumiu a posição do Bruno Mendes, que é quem vinha jogando. Gomit, Savarino saindo e chegando o Soteudo, procede? Bom, tem que ver para onde sairia o Savarino, né? Porque a notícia que foi veiculada a respeito do Boca Juniors, o mercado na Argentina está fechado, né? Fechou no último dia 18 de fevereiro. Só tem a reabertura na metade da temporada. Então, e não creio que o Santos faria algum tipo de troca, porque se o Santos precisa fazer dinheiro, o único jogador que tem lá, talvez, é Marinho Soteudo, né?